Caros amigos, estamos iniciando mais um momento jurídico. Hoje, recebendo a honrosa presença do doutor, do eminente magistrado, doutor Sérgio Vanderlei de Mendonça, que é juiz federal, com assento na turma recusal da Sessão Judiciária Federal aqui em Alagoas, e que recebeu o nosso convite com muita presteza, com muita elegância e, sobretudo, com muita espontaneidade. Isso é muito importante para o nosso momento jurídico. Então é com ele que nós vamos conversar sobre diversos assuntos, vamos ouvir a sua opinião autorizada e opinião de autoridade sobre diversos assuntos da dinâmica jurídica do mundo jurídico. E eu quero sempre, reafirmo sempre e sempre, o meu agradecimento pela honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Eu quero, Sérgio, me permita chamá-lo pela nossa amizade espontânea e desinteressada, permita assim chamá-lo. Eu quero te agradecer por você vir aqui, bater esse papo conosco e elevar o nosso programa. E quero deixá-lo à vontade para uma primeira manifestação, qualquer que seja, antes de entrarmos nos assuntos específicos, uma manifestação sua, qualquer que seja, para os nossos telespectadores. Pois não, Sérgio, as minhas primeiras palavras é de agradecimento ao convite que você me fez. Nós agradecemos. Você dá minha alegria e satisfação em retornar aqui ao seu programa, cumprimentar os seus telespectadores e também parabenizá-lo, porque eu retorno aqui em um ambiente com uma tecnologia mais avançada, uma modernidade. Você esteve aqui há uns dois anos atrás, aproximadamente. Um espaço mais moderno, digno do trabalho que você realiza. Os parabéns, seu equipe, tanto parabéns. Muito obrigado, amigo. É um avanço e um reconhecimento desse seu trabalho. Meu caro Sérgio, antes de nós entrarmos nos nossos assuntos, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu tenho tido a sorte de ter mantido perto de mim os amigos que eu sempre quis que estivessem. Isso, para mim, é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. É você poder manter perto de você os amigos e as pessoas que você quer que elas estejam. E ter podido manter afastado de mim, longe de mim, todas as figuras indecorosas que eu sempre quis, que elas estivessem e estejam longe de mim. Então, só por isso eu me considero um cara muito feliz, porque é tão triste, né? Você não querer que uma figura esteja longe de você e você ter por conveniências ou por fraqueza, às vezes fraqueza moral, manter aquela pessoa perto de você. Então, você é uma daquelas pessoas que, no nosso caso, foi a nossa atividade, trouxe para perto de mim uma amizade longa, desinteressada e, sobretudo, respeitosa, que eu quero que você, gladíssimo, você percente isso, do meu respeito por você. Respeito, posso comentar o que você... Claro, claro, claro. Há uma mensagem bíblica que diz o seguinte. Senhor, protegei-me dos amigos, porque dos inimigos eu mesmo cuido. E a interpretação mais correta disso é que nós devemos, quando se diz, protegei-me dos amigos, não é que o amigo verdadeiro vá ser desleal, vá ser nocivo à pessoa. Mas você está mais com a guarda aberta. É protegei-me dos amigos, muitas vezes, justamente por isso que você falou, o assodamento, a pressa, a carência com que nós rotulamos algumas pessoas de amigos. Muitas vezes, por carência, por simpatia, pelo excesso de gentileza. A gente, às vezes, está muito carente, rotula alguém de amigo, entregamos a nossa vida, entregamos os nossos pensamentos, as nossas ideias e depois sofremos as decepções. Por isso, muitas vezes, quando a gente lê, tem um livro que eu gosto muito, é aquele pequeno tratado das grandes virtudes. Ou seja, eu já leio de um filósofo francês. E ele faz um catálogo das grandes virtudes humanas. A serenidade, a justiça, o amor. A inveja, o sentimento também, que não é uma virtude, mas ele também trata dela. A temperança, a coragem, finaliza com amor e ele principia com a polidez. E ele, quando fala da polidez, ele diz o seguinte, em relação ao que você comentou, ele diz que a polidez não é propriamente uma virtude, é uma qualidade. Qualidade. Não é uma virtude, é uma qualidade. Virtude é você ser justo, ser generoso. Verdade. Ser corajoso, ter amor, ter o próximo e tal. A polidez é uma mera qualidade, porque da polidez, por mais extremada que seja, ela não diz nada a respeito do caráter, não diz nada a respeito da formação, da personalidade, da ética. E muitas vezes nós nos seduzimos com isso. E passa por essa situação que você comentou. E é um detalhe, o indivíduo, eu já vi indivíduos extremamente educados que não são aquilo. Eles não se constituem naquela educação que eles demonstram ser. Antes é uma capa. O indivíduo é educado, fala baixinho, fala mansinho, mas por trás... E o extremo dessa situação é que muitas vezes aquelas pessoas que têm um temperamento um pouco mais, entre aspas, um pouco mais difícil, que necessitaria de um pouco mais de compreensão, porque não é tão gentil, tão polido, a gente às vezes até afasta do nosso relacionamento, quando se a gente tivesse um pouquinho de compreensão com as pessoas, nós estaríamos ganhando grandes amigos. E é por isso que talvez, ou certamente, e a vida é esse fenômeno maravilhoso, né? Onde você, todos os dias, você tem que ter o que se chama de uma prudência, que fala também nessa obra, né? A propósito, essa obra é interessante, porque você não é obrigado a ler sequenciadamente. Você pode abrir em qualquer página e escolher uma virtude daquela para você trabalhar. E aí, meu caro Sérgio, eu aproveito para trazer sempre aqui a colação, sempre. Você conheceu, eu não sei qual o seu nível de simpatia por essa figura oracular do nosso mundo jurídico, faleceu, que é Calmão de Passos. Calmão de Passos dizia que a grande dificuldade do ente humano é você, a incerteza quanto aos comportamentos que ele vai adotar. Ele dizia o seguinte, o meu cachorrinho, eu já sei do começo até o fim da vida dele, como é que ele vai se comportar. Mas o homem eu não sei, porque às vezes ele está dizendo uma coisa e vai fazer outra, eu tenho uma pessoa da minha relação, pessoal de amizade, que ele veio de muito pobre. Se tornou um homem afortunado, mas ele veio de muito pobrezinho. E ele me disse que quando ele era caminhoneiro, olha, ele disse isso contando histórias da década de 40, viu? Ele era caminhoneiro e chegava num determinado ambiente, onde tinham vários caminhoneiros, aí dizia, fulano e tal, qual é a sua programação? Você vai fazer o quê? Ele disse, rapaz, amanhã eu vou sair meio-dia, vou pegar meu caminhão, vou sair daqui meio-dia, vou descansar a manhã todinha e vou para Aracaju, vou sair para Aracaju. E ele fazia justamente o seguinte, no outro dia ele saía às 5 da manhã e ia para Petrolina. Realmente isso é, porque você não sabe o que vai na cabeça do outro indivíduo, né? Existia um médico alagoano, o doutor Gilberto Macedo. O doutor Gilberto era psiquiatra, professor de filósofo e semanalmente escrevia artigos publicados na jornada Gazeta e Alagoas. Irmão do grande mestre Gilberto Macedo. Gilberto Macedo. O doutor Gilberto um dia escreveu um artigo belíssimo. Silvio Macedo. Sempre me recordo. Irmão de Silvio Macedo. Irmão de Silvio Macedo. O doutor Gilberto. A linguagem do olhar. E ele falava exatamente o que você está falando. Não é que muitas vezes a palavra escrita e a palavra falada é usada como um meio de esconder o pensamento. Geralmente a palavra escrita é falada, esconde o pensamento. Qual a verdadeira linguagem? Aquela que nunca fala, é a linguagem do olhar. Ele dizia, aí ele fazia uma enumeração de diversos olhares Um olhar de alegria, um olhar de tristeza, um olhar de espanto Um olhar de contentamento, um olhar de euforia, um olhar de decepção Um olhar de frustração Aí ele catalogava diversos olhares Essa que é a linguagem do olhar Essa é impossível de ser falseada, de ser maquiada Mas a palavra escrita e a falada é preciso Muito cuidado para a gente não quebrar a cara e quebrar a alma E o ser humano é esse ser enigmático Essa figura enigmática que você estuda diuturnamente Sobre as mais variadas facetas e você não consegue entender Eu estou acertando com um grande pesquisador da mente humana Um grande psicólogo, um indivíduo de uma formação intelectual Valiosa, estou acertando com ele para discutir alguns assuntos Sobre o ser humano Estresse, melancolia, tristeza Vou tratar com ele sobre diversos temas Porque a todo momento nós somos apanhados Somos surpreendidos, né? Surpreendidos Mas fulano de tal fez isso Ciclano fez isso Mas meu caro Sérgio Vamos tratar de um assunto que nós gostamos tanto também E nós somos capazes de passar um horário inteiro Um dia inteiro debatendo Primeira coisa que eu quero te perguntar, Sérgio Pela sua lucidez, pela sua capacidade de entendimento E sobretudo pela sua verdade Você não diz nada para agradar ninguém Você diz aquilo que você sente e que você percebe Como é que você vê o atual momento ético em nosso país? Eu estou fazendo apanhado geral Porque nós estávamos sendo surpreendidos E ainda estamos Mais de 4, 5 anos para cá Estava um negócio para liquidar o indivíduo Em termos de emocionalmente Como é que você vê Qual a análise crítica que você faz do atual momento ético Ou do momento ético dessa quadra Por que passa a nossa sociedade? Do Oiapoque ao Chuí Você tem alguma consideração, Sérgio? O que eu vejo é o seguinte Há um sentimento de esperança Na reversão desse quadro As pessoas Principalmente quando se fala em ética Se associa diretamente à política Exatamente Porque é o que estava na ordem do dia É o que estava na ordem do dia Associa a política As pessoas com a crença De que nós sejamos melhores governados Mas quando se fala na verdade em ética A ética na totalidade dos seus aspectos A ética diz respeito ao nosso comportamento também Ao nosso comportamento As práticas que nós levamos a efeito O que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia Para sermos mais justos Para sermos mais dignos Para tratarmos o outro com mais respeito Com mais humanidade E é esse sentimento Não adianta só lançar os olhos para a classe política Para o Congresso, para a classe tal Se a sociedade não melhora Acho que é importante Essa reflexão interior Cada um de nós Enquanto a gente não se conscientizar Que a gente tem de crescer O crescimento não é só O crescimento patrimonial O crescimento financeiro Nós também temos aquele compromisso de crescer Nos elevarmos como pessoas Exatamente O meu caro Sérgio Há uns anos atrás Há uns anos atrás Talvez 10 anos atrás Para mais ou menos qualquer coisa Eu li uma obra Que você conhece O título é bem curtinho Boa Fé De um grande jurista português Chamado Menezes Cordeiro Foi a tese de doutoramento dele Na universidade de Heidelberg Esse nomezinho curtinho Boa Fé Eu considero uma expressão mágica Primeiro porque ela não pode ser analisada Sem ser associada ao ser humano Você não consegue tratar de boa fé Associada a um cachorro, por exemplo Um cão Não existe O cachorro estava de boa fé É só o ser humano E eu acho que nessas relações Intersubjetivas do dia a dia Basta que o indivíduo se comporta com boa fé Como é que você vê isso? A boa fé é exatamente essa renúncia A renúncia Como é que você conceituaria a boa fé? A boa fé primeiro No primeiro aspecto seria você estar em paz com a sua consciência Porque nós somos seres humanos Nós quando agimos Existe uma regra inicial Que nos mostra o caminho, a direção certa Muitas vezes nós transigimos com isso Seguimos outro caminho Mas a boa fé Ela mostra os caminhos a serem trilhados Os caminhos a serem observados E isso exige o que? Exige também Esse compromisso do ser humano Com essa necessidade de mudança Se o Nietzsche falava muito isso Se o ser humano vive inteiramente Dedicado ao trabalho Voltado unicamente ao trabalho Ele não encontra um espaço de tempo Para refletir sobre a vida Sobre a sociedade Sobre o bem Sobre o mal E ele se preenche o seu tempo inteiramente com o trabalho Ele não tem condições de avaliar A respeito da sua vida A questão de... Até historicamente você vai ver Você vai ver a questão da boa fé Os romanos Eles... Os romanos tinham uma deusa, né? Fides Que era a deusa que tratava do comércio Né? E tinha uma vertente que não era Que não era uma vertente dessa deusa Que não era uma coisa boa Mas a coisa chamada bonafides Que deu origem à boa fé Eu acho que se o indivíduo se comportar no dia a dia Com boa fé Perante o seu semelhante Eu acho que os problemas estão resolvidos Mas você, por exemplo Você coloca... Você coloca... Você coloca um gestor Vamos pegar aqui um gestor Porque ele podia também pegar E para o esquema do judiciário Também iríamos ver deformações Vamos pegar aqui um gestor O indivíduo está ali para tratar do interesse público Que não é dele E ele faz aquela coisa horrível que ninguém Aí superfatura, mente, falsifica documento É uma coisa diabólica, né? Essa questão que você fala Existe tanto na boa fé Na dignidade do comportamento humano Eu lembro sempre de uma biografia do Frank Sinatra Frank Sinatra dizia sempre Que o importante, o essencial para a vida ser bela É você ter uma consciência permanente Embora responsável Da efemeridade e da transitoriedade da vida Exatamente Porque quando você transige com valores que escapam da boa fé Da bondade, do amor ao próximo Você, de todo modo Você está esquecendo a transitoriedade e a efemeridade da vida Essa consciência permanente e responsável Da efemeridade, da transitoriedade da vida É que permite ao ser humano Ele adotar determinadas posturas Adotar determinados comportamentos Ele ser mais bondoso Ele ser mais fiel Ele agir em suma com boa fé Porque você... Mas muitas vezes a gente procura A religião As igrejas, elas passam mensagem Mas o que eu observo também É que muitas pessoas também procuram A religião movida pelo sentimento de morrer O medo de morrer O medo de adoecer Você, se verdadeiramente Procurasse a fé A fé Seria boa fé A fé Movido pelo propósito De crescer espiritualmente Melhorar espiritualmente E isso aí talvez Ela contribuísse muito Mas eu acho que é decisivo na vida Pelo menos no meu comportamento Você ter diariamente Permanentemente Essa consciência Da transitoriedade Da efemeridade da vida Com essa consciência Você vive mais em paz Isso lhe permite Agir no dia a dia Com boa fé Porque quando você Esquece dessa transitoriedade Dessa efemeridade Você se coloca com os pés fixos Aqui na terra E você permite tudo Esses comportamentos desviados Desonestos Isso Você acha que Aquela riqueza ilícita Que está acumulando Aquilo vai permanecer Para sempre Você estará aqui Para sempre E isso É algo terrível O Winston Churchill Há uma obra Há uma obra Ela foi Ela foi editada inicialmente No começo da década de 50 Em quatro volumes Ele ganhou o prêmio Ele ganhou o prêmio Nobel De literatura Com essa obra E depois Vem aqui Aqui para o Brasil É editado pela Nova Fronteira Num volume só Um volume denso E eu tive A imensa satisfação De poder ler esse livro E Veio mais uma espécie De um De um lembreto Para mim de vida Ele chama de Túmulo desonesto Túmulo desonrado Ele fala Do almirante Darlan Que passou Parte da vida Sendo um homem Um homem Um bom profissional Mas em um determinado momento Ele declinou Para o que não era Para o que não era Ungido de boa fé Para o que não era decente E o Churchill diz Que ele deixou Para a posteridade Um túmulo desonrado Eu fiquei muito Muito A meditar sobre isso Você vai Às vezes Num cemitério Olhando ali Aquelas lápis Você era um vagabundo Rapaz Você era um Você era um calhorda E os caras Não estão preocupados Com isso Que o indivíduo Não fale nada de você Tudo bem Mas que desonre O seu túmulo Isso existe demais Aí é questão de valores Valores Exatamente Valores E você lembrando Júlio E falando inicialmente Como os comportamentos Humanos são surpreendentes Tem uma biografia Do Hitler Escrita por Joaquim Fest Dois volumes Ele mostra Que a rainha Assustada Com as recomendações De Joaquim Fest Que Hitler Queria incendiar o mundo A rainha Convidou Para uma visita O castelo O Hitler compareceu Levou quadros De presente Levou receitas De bolo Filmes Passou A tarde Com a rainha O rei da Inglaterra E quando terminou A visita A rainha Chamou o primeiro Ministro E disse O senhor está bebendo Demais Esse homem Não vai fazer Guerra Em lugar nenhum Esse homem É um homem Da paz O senhor está bebendo Demais E fumando charuto Um homem tranquilo Um homem divertido Passou a tarde Me presenteando Com quadros Dançou Cantou Diz que quando Está ansioso Para terminar O mandato dele Como primeiro Ministro Da Alemanha Porque quer voltar A pintar os quadros Dele Esse homem É um artista Esse homem Não vai fazer Guerra nenhuma O senhor Pare de beber Ele Não deu uma resposta A Xuxa foi o primeiro Indivíduo A detectar Esse homem Pode enganar Todo mundo A mim Ele não Jamais enganará Ele foi o primeiro Detectou Ela dizendo até Que os filmes Prediletos dele Perguntou o Vinícius O senhor sabe quais são O senhor disse Não Filmes de violência Eu disse Não Walt Disney Ele adora Walt Disney Já era da época dele Já era da época dele Quer dizer É uma personalidade Difícil Difícil E outra coisa Xuxa foi o primeiro Denunciou Denunciou Disse Olha esse homem Ele estava rearmando a Alemanha E disse Olha precisamos tomar uma atitude Esse homem vai Salvou o mundo Exatamente Esse homem vai Esse homem vai nos criar Um grande problema E não deu outra Aliás Só para a gente encerrar aqui Para a gente entrar no assunto Nosso Porque ficaríamos aqui Um longo tempo conversando Já lá no No texto da guerra Na metade da guerra mundial Ele precisava de apoio De nações Que até então Não está envolvida Em um conflito Bem isso O ferro O manganês E tal E ele então Marcou um encontro Com o Franco O Franco Da Espanha Da Espanha Aí o Franco Foi encontrar com ele Até numa cidadezinha Da França E levou O seu cunhado Que era o ministro Das relações exteriores O ministro Das relações exteriores Da Espanha Era cunhado do Franco Soles E foi ele que deu Esse depoimento E a gente encerra por aqui Para entrarmos no nosso assunto Ele dizia Hitler quando queria as coisas Ele era uma figura encantadora Quando ele queria de você Alguma coisa Ele era encantador Ele preocupado Ele contrariado Ele era um indivíduo Aí ele Ele disse três ou quatro adjetivos Que eu não quero para mim Ele disse que era um indivíduo Bruto Era um canalha Era uma coisa terrível Ele contrariado Ele quando queria as coisas Encantador Uma vez contrariado Se tornava ordinário Ele chamou ordinário Bruto E aí os outros Prestam lá Meu caro Sérgio Você esteve à frente Da turma recusal Da sua federal Eu estive lendo E os números Ao final da sua gestão Mais de 20 mil A turma recusal Apreciou mais de 20 mil Procedimentos Como é que você vê Esse número Que eu considero Eu fui para uma Uma maquinazinha de calcular São números Estarrecedores Você tem alguma motivação Para isso? Isso é uma patologia social A grande parte da demanda No âmbito do Juizado Especial Federal É matéria previdenciária E a gente às vezes Para e reflete Qual a razão disso Mas se nós formos Atentar o INSS A Seguridade Social No âmbito De estados Principalmente Estados Pobres Pequenos Como é Alagoas É um verdadeiro Estado Dentro do Estado O grau de relações Que o INSS Envolve Com empregados Segurados Com empresas É uma dimensão Gigantesca Em razão disso Dessa demanda Previdenciária Associada Ao propósito Governamental De estar sempre Observando E convocando Segurados Para fazer Reexames De auxílio de doença De aposentadoria Quando Esses reexames São feitos A demanda Explode A demanda A demanda Explode E A situação É essa O movimento Maior No âmbito Dos juizados Quase 80% É a matéria Previdenciária Previdenciária E não há condições De contornar Isso não De resolver Isso pela via Administrativa Não É muito difícil É difícil Porque Cada vez mais Será que carece Daquilo que a gente Tratou de boa fé De uma parte Ou de outra Você não acha Que com um pouco De boa fé Já resolveria Isso não É porque Veja Tem alguns benefícios Como benefício A aposentadoria Rural Por idade A discussão Judicial Acerca do benefício Da concessão Não Praticamente Na quase Totalidade Dos casos É feita Via judicial Porque quando O segurado Pleiteia o benefício Administrativamente Ele até Por desinformação Pela informalidade Do meio rural Ele não tem Documentos Ele não tem No âmbito Administrativo Como Produzir Prova testemunhal Fazer inspeção É uma dificuldade Muito grande De reunir provas E Geralmente No âmbito Administrativo Há um insucesso Há um insucesso Quando pleiteia O benefício E A matéria Termina sendo Dirimida No âmbito Judicial No âmbito Judicial Isso implica em custo Custo As questões Atinentes Também aos benefícios Assistenciais Que tomaram Uma dimensão Muito grande Chamada Benefício Do amparo social As pessoas Idosas E aquelas De baixíssima renda E com incapacidade Total para o trabalho Esses benefícios Também A demanda Judicial E a discussão A respeito Dos meios É muito intensa É muito intensa Porque na via Administrativa Dificilmente Prospera Por deficiência Probatória A parte Não consegue Reunir A documentação Necessária O benefício É indeferido Quando ele Se socorre Da via judicial Com assistência Do advogado Ele já vai ter Orientação Já apresenta Os documentos Necessários No âmbito judicial É feita Uma perícia Médica O perito Do próprio juízo Avalia As condições De saúde Em suma Eu acho Que a própria Administração Previdenciária Numa dúvida Ele defere O benefício Vai discutir Judicialmente É uma coisa Quase compulsória Quase compulsória Quase Onde é que nós temos Juizados Hoje aqui no nosso estado Nós temos Em União Nós temos Três varas Privativas de juizados Em Maceió Em Maceió Na capital São três varas Em Arapiraca Existe uma vara Exclusiva de juizado Outra vara mista Em Santana do Ipanema Tem uma vara Que também é mista Vara comum E juizado E outra Em União dos Palmares Também Todo convergindo Para cá É Daqui para Maceió Os recursos Os recursos Dessas sentenças São apreciados Aqui Na turma recursal Que é um órgão De primeiro grau No âmbito da justiça federal Com composição Permanente São juízes Que trabalham Exclusivamente Na turma recursal Para a gente Poder dar conta Dessa demanda Que cada vez mais Está sendo Se elevando É, né Meu caro Sérgio Vamos fazer Uma pausa Brevíssima Uma pausa rápida E eu quero voltar Tratando com você De outros assuntos Mas sobretudo De um artigo Que você Eu vou chamar De um ensaio Que você Que você Que você fez Em dezembro De 2005 Quase como um vaticínio Você já estava Se antecipando A uma questão Que está sendo discutida Agora Momentosamente Já com o governo Bolsonaro Eu quero tratar Com você A questão Da unificação Da justiça Da justiça federal No âmbito Justiça federal comum E justiça federal Do trabalho Perfeito? Perfeito Meus caros telespectadores Muito obrigado Pela audiência E voltamos já Imóveis próprios Quando precisar Loucar ou comprar Um imóvel Procure ACL Investimentos Aqui só locamos E vendemos Imóveis próprios Por isso Damos garantia De um investimento Seguro ACL Investimentos Rua Durval Guimarães Edifício Leonardo da Vinci Ponta Verde Fone 3327 3911 Quando o assunto É o seu carro Além de escolher A marca líder Escolha também A concessionária Que faz mais por você Por isso A Blumare Oferece o melhor Atendimento em serviços Peças e acessórios E ainda tem As melhores negociações Sendo totalmente Certificada Pelos padrões Fiat de qualidade E líder de mercado Em seu segmento Fiat Blumare A marca do seu carro Avenida Gustavo Baiva Mangabeiras O filé do Zezé É a melhor opção Temos um cardápio Variado de churrasco E comida caseira Churrasco de picanha Preparados de um jeito Todo especial Zezé em casa 3313 4004 Olá meus amigos Minhas amigas Caros amigos Em sentido amplo Estamos retornando aqui Com essa conversa agradável Com o nosso caríssimo Magistrado Federal Doutor Sérgio Wanderlei Pessoa de quem eu tenho A honra de privar Da amizade E ao longo da vida Temos De quando em vez Nós nos encontramos E sempre travamos Ainda que Ampaçã Conversas elevadas Conversas em nível elevado Nada que não possa Ser tornado público Ou levado a qualquer Repartição O juiz do tribunal Porque as vezes Um indivíduo se encontra Com o outro Senhor vou conversar com você aqui Mas você não diga ninguém não Isso não existe Qualquer nossas conversas Sempre podem ser publicizadas Em qualquer momento Mas Sérgio Eu queria logo Uma consideração Antes de entrar no assunto Do seu artigo Do seu ensaio Eu queria te perguntar Uma coisa Você não acha Às vezes eu estou Pensando cá Com meus botões Você não acha Que no mais das vezes Entre o pensar a lei Entre o pensar A elaboração da lei E o ambiente Onde ela vai ter vigência Há uma De sintonia Vamos chamar assim Há uma ausência De sintonia muito grande Que de maneira Que quando a lei Vem a ter vigência A sua aplicabilidade É feita Quase que a fósseps Se você está compreendendo O que eu quero dizer Vamos pegar aqui O ECA por exemplo Estatuto da Criança e do Adolescente Foi 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 tomado como exemplo O Estatuto da Criança e do Adolescente Da Suíça Muito bonito Bacana isso aqui Mas aplicado no Brasil No nosso meio social Então você Você já notou isso Essa falta de De sintonia É Principalmente com toda essa legislação Que se seguiu A Constituição de 1988 A Constituição veio com toda aquela Esperança Boas intenções Um catálogo grande De direitos sociais E logo após a Constituição Em 1988 Veio o Estatuto da Criança e do Adolescente E também o Código de Defesa do Consumidor Dois grandes diplomas Editados com Idealizados com as melhores intenções E grandes cabeças trabalhando E grandes cabeças trabalhando Para você dizer que a Ada Peregrino de Grinova Exato Que foi uma das mentoras Do Código de Consumidor São dois grandes diplomas legislativos Mas que infelizmente Não encontram um respaldo Na administração Pública Para a sua implantação E o pior É que Decorrido todos esses anos Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente Não ocorreu Na administração Penitenciária A possibilidade de implementar Todos aqueles avanços E o pior É que se cogita O que? Até de medidas Que implicam retrocesso Você acha que Essas medidas Por exemplo De unificação De 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 Por exemplo A Justiça do Trabalho Com a Justiça Federal Com a Justiça Estadual Vamos discutir isso aqui Com mais o H Você acha que é um retrocesso Seria um retrocesso isso? Veja Você fez menção A um estudo que eu tenho De 2005 Foi publicado na revista Da AJUF Da Associação dos Justiços Federais Publicado também Na revista Do Tribunal Regional Federal Da 5ª Região E por último Na revista Da AJUF Onde eu fazia alusão A essa questão Da unificação Do Poder Judiciário Federal Dos Tribunais Federais do Brasil Porque Eu assumi a Justiça Federal No ano de 1993 E observava Eu disse Porque A Justiça dos Estados É uma Você tem um único tribunal E não obstante Toda essa diversidade De matérias Que a Justiça Estadual Trabalha Próprio Várias Da infância Da juventude Menores Enfim Questões agrárias Questões alimentares Questões de família Você não tem Tribunal da família Você não tem Tribunais agrários Você não tem O Tribunal Da Infância E da Juventude A Justiça é una Claro No âmbito federal Ele visualizava Não Nós temos A Justiça Federal Comum Temos a trabalhista E temos a eleitoral Ou seja Ela é tripartite Aí Nesse estudo Eu mostro isso Os equívocos Históricos E científicos Dessa tripartição E aqui nós temos A Justiça Militar A Justiça Federal Comum Ela foi criada Logo após A Proclamação Da República No decreto Em 1890 Se não me engano Logo depois Extinta Somente recriada Em 1965 Nesse entremeio Mas ela foi extinta Com o Chetúlio Vargas Foi Extinta Passou mais ou menos Mais de 20 anos Pouco mais de 20 anos 20 e tantos anos Recriada em 1965 Governos Militares Nesse entremeio Da extinção Criou-se A Justiça Do Trabalho Em 1937 Ela foi criada Não como um órgão Judicional Propriamente dito Era mais um órgão Administrativo E depois Na Constituição Em 1946 Ela passou a ser Um órgão Da estrutura Do Poder Judiciário A Justiça Eleitoral Em 1932 Ou seja Criou-se o especial Quando o comum Ainda estava extinto Já estava extinto E quando se fala Muito em Enxugamento De máquina administrativa Eu pergunto Há situações Por exemplo Em Alagoas A Justiça do Estado É uma Nós temos Dois tribunais federais Os TREs E os TRE E o TRT Em estados-sedes De tribunais regionais Federais Como é o caso De Pernambuco Distrito Federal Rio Grande do Sul São Paulo Do Rio de Janeiro Nós temos Três tribunais federais No Estado TRF TRE E TRT Na situação Na primeira região Que engloba Estados De quase todas As regiões Exceto do Sul O Judicionado Continua vinculado Ao Distrito Federal E nesse estudo Eu aponto Que Não é que isso ocorra Talvez Nem exista mais Mas eu penso Que A tendência A evolução Da estruturação Do poder judiciário Cominará nisso Mas não há A criação Em cada estado E no Distrito Federal De um único Tribunal Federal Reunindo toda Essa competência É isso que você fala Muitas vezes Vamos extinguir A justiça trabalhista A lide trabalhista O conflito trabalhista Jamais poderá ser extinto Pode não existir Um órgão judicial Próprio específico Para julgá-lo Mas o conflito trabalhista Sempre existirá Agora seria tudo julgado Tudo decidido Por um único Tribunal Federal Mas essa questão De nonificação Não está liquidada não Há uma PEC Nesse sentido Ainda para ser Para ser votada Então como é que está isso aí? Eu não sei Não tenho conhecimento Existe uma PEC Eu sei que existe Uma pretensão Do novo governo Já O presidente Jair Bolsonaro Segundo a imprensa Já teria Declarado esse propósito O senador Antônio Carlos Magalhães Eu estou contando História de mais de 20 anos Ele já pregava isso Ele pregava Ele pregava a extinção Da justiça laboral Como é que você vê isso? Vamos mergulhar um pouco Mais profundamente Você acha por exemplo Que A justiça Do trabalho Deveria ser Unificada com a justiça Federal Como um federal Ou a justiça Como um estadual E lhe explico Eu quando ingressei A magistratura Eu ainda cheguei A ter A presidir Feitos Trabalhistas Veja O meu posicionamento Externado Inclusive nesse trabalho É que a matéria Trabalhista É a matéria Especial O que é especial Justifica o que? Várias especiais E no âmbito Do segundo grau Turmas ou câmaras Especializadas Eu jamais Compreendi E sei que foi Ela criada Num momento histórico De proteção Trabalhador E essa proteção Chegou a essa situação Extremada De criar um órgão Do poder judiciário Exatamente para conhecer Esse propósito A dinâmica Social Evoluiu E se se questiona Isso A minha restrição No meu posicionamento Não ocorre Por ser Uma justiça Voltada Para Não O que ocorre É desse erro Quem Chamar para si O conhecimento Da lei de trabalhista Que faça No próprio órgão Não vejo a necessidade Disso De um órgão Judicional Específico E próprio Para julgar Essa matéria Como também Em relação A matéria Eleitoral Agora Antes de avançar Nisso aí Se essa justiça Um dia For incorporada Eu acho que Teria que ser Incorporada A federal Porque os Seus membros Atuais Pertencem Ao Poder Judiciário Da União Seria despropositado Deslocá-lo Para o âmbito Estadual Eles são Membros Do Poder Judiciário Há uma ideia Inclusive De unificar A magistratura Como é que você vê isso? E nesse texto aí Eu aponto também A necessidade Em relação As próprias TREs Eles têm Uma estrutura Assim Que sempre se me Afigurou É equivocada Você tem um tribunal Federal Composto por Dois desembargadores Dois juízes De direito Um juiz federal E dois advogados Com essa anomalia Dois advogados E escolhidos Diretamente Pelo Tribunal De Justiça A Ordem dos Advogados Do Brasil Eu não tenho Conhecimento Mas De nenhuma insurgência A esse respeito Os advogados São escolhidos Pelo Tribunal De Justiça O nome é escolhido Em lista Sexto Caminhar Da Presidente Da República E sem qualquer Participação Da Ordem dos Advogados E essa estrutura Não me consta De uma insurgência Não Não consta E gera Situações Até Essa Situação Você veja Nos estados Sede De tribunais Regionais Federais Como foi o caso Do Pernambuco Rio Grande do Sul Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro O juiz integrante Do TRE É o desembargador Do TRF Esse desembargador Vai integrar Um tribunal federal Presidido E vice-presidido Por um membro Da justiça estadual Veja Eu acho que No âmbito Dos estados Há uma tranquilidade Estrutural Mas no âmbito Federal Essas questões Poderão ser Sempre suscitadas É uma questão Que sempre Se vai ter De repensar Essa estruturação Como fica A justiça comum Como fica A justiça Do trabalho E também Como fica A justiça Eleitoral Porque é Uma estruturação Tripartite Que historicamente É confusa O Sol repou aqui O assunto De forma mais racional Você se refere A cidade da unificação Exato Isso não gerou Isso não gerou No próprio âmbito Da justiça federal Um certo desconforto Não Esse seu estudo Não Ele não gerou Uma opinião divergente Não Porque Porque essa matéria Não é pacífica Exato Essa matéria Exige de opiniões Em um sentido E no outro Não há uniformidade Não Acho que mesmo Aqui no TF5 Não há uniformidade Olha Quando eu escrevi Esse texto Foi em 2005 Eu lembro que tinha Um Que está Popular Que diz Os atos Mais corajosos Nós realizamos Enquanto somos Jovens Enquanto nós somos Jovens Nós realizamos Atos mais corajosos E esse texto Foi um ato assim De coragem Naquela oportunidade Naquela oportunidade Quase que Há mais de 15 anos Esse foi publicado Em 2005 Da revista Da Juve Foi publicado Há mais de 15 anos É assim Um gesto de coragem Porque você É um juiz Federal Você publicar um texto Defendendo a extinção Dos três tribunais Não é a extinção A unificação Unificação Você extinguiria Os TRFs Extinguiria Os TRS E os TRTs E criaria Em cada estado E no Distrito Federal Um único tribunal Reunindo toda essa competência Isso geraria Economia Geraria Uma economia grande Uma economia Simplificação Tal Mas Num primeiro momento Houve incompreensão Muitos Surdamente Ignoraram Houve Algumas críticas Comentários Comentários Às vezes Até Depreciativos Entendeu Mas Quando está em jogo Com ideia Eu nunca me furtei Eu nunca me escondi Né Dessa Desse propósito De As ideias que a gente tem Desde que as lance Né Com respeito Com educação Com serenidade Com Principalmente Com educação Acho que a gente nunca deve se furtar Né Discutir 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 E lançar E você vê Quase 15 anos depois Uma semente que ficou Aí plantada Pode ser Até daqui a 15, 20 anos Tem até algum resultado Isso Mas esse assunto Ele vai Não é fácil Mas esse assunto Ele vai vir A colação agora E você acha que prospera Sérgio? Pelo que você Pelo que você sente No seu meio Veja, num primeiro momento Como A situação política Deu uma guinada à direita Deu uma guinada à direita Com a própria negação Do socialismo E tal Acho que esse trabalho Se tornou Muito incompreendida Nesse novo cenário Político e econômico Isso pode acontecer E Será só uma questão De acomodação A acomodação Porque existem Juízes de primeiro grau E existem juízes Dos tribunais regionais De trabalho E como seria feito O que mais Seria preocupante Seria no âmbito Do segundo grau Se se aproveitaria A estrutura Dos tribunais regionais De trabalho Para criar Um embrião De tribunal federal Em cada estado Ou se esses Desembarcadores De TRT Iriam atuar No já existente Tribunal regional De cada estado Isso vai gerar Também muita vaidade Exato Isso vai gerar Muita vaidade E você diz aqui Logo ao iniciar O seu ensaio Você diz Olha A conscientização Do relevo Do poder judiciário Para a consolidação E aprimoramento Do regime democrático Tem conduzido A sociedade A permanentes reflexões Como é que você vê Hoje o papel Do judiciário Em meio A essa A essa Dinâmica Intensa E altamente Noticiada Na persecução Junto com o Ministério Público Desses graves Comportamentos Irredondar Aí no encarceramento Do ex-presidente Lula O que você vê A importância Do judiciário Nesse atual momento É, veja No regime democrático Na democracia Brasileira atual O poder judiciário Bem ou mal compreendido Ele assumiu Um papel relevante O judiciário Brasileiro atual Não é mais Aquele do judiciário Só para julgar Conflitos penais Periféricos Furtos Homicídios Nem questões Estritamente privadas É um poder judiciário Que tem uma atuação Muito grande No âmbito público No âmbito do direito público Não é E Conhecendo Discutindo E julgando Questões Relacionadas A própria A própria Organização Político-administrativa Do país Ou seja Houve uma inserção Forte Do Poder judiciário Não é E que Bem ou mal compreendido Não é Tem contribuído Não é Fortemente Para a consolidação Do Do regime democrático Hoje é uma via Sem retorno Sem retorno Você acha que o Supremo Novo Federal Pelas suas decisões Eu digo Decisões Últimas Você acha que ele Vem guardando sintonia Com os anseios de sociedade Veja A gente quando Lembra Os magistrados Do passado Eles Eles tinham Uma postura Mais reservada Mais discreto E Muitas vezes Era Críticas Ferozes Dessa postura De isolamento De distanciamento Mas eu acho Que a atividade Judicante Ela não pode Estar em um Extremo Nem outro Ela tem que Procurar O ponto Médio Que é O equilíbrio No instante Em que Julgamentos São feitos Com toda Essa cobertura Mediática Com todo Esse acompanhamento A função De julgar Que já é Difícil Ela Sobrecede Essa dificuldade Sobrecede Porque muitas Vezes O bom Julgamento Ele não Vai em sintonia Com o que postula Na opinião Pública Por que? Por que não vai? Porque o grande Compromisso Do magistrado É com o que? É com o devido Processo legal É com a obediência Constituição As leis do país O devido Processo legal Não é com Observando as Expectativas Populares Aí não seria Um tribunal De justiça Mas você não acha Que ele deve estar Atento não? De cidadania Aqui no momento histórico? É importante Principalmente no julgamento Dessas questões Institucionais Mas Eu acho que o fundamental É a coragem De decidir É a coragem De decidir E muitas vezes Contrar a opinião Pública A gente sabe Que é lamentável O tribunal deve Um tribunal deve Sempre Capitar Esses anseios Sociais Esses valores E tal Mas há situações Em que Para se fazer Justiça Muitas vezes O bom julgamento Ele vai ter Dessas vezes Que colidir Com expectativas Mas isso não é comum É raro Isso acontece Só abrindo o parênteses E fechamos em seguida Eu estava Vendo uma retrospectiva E aquela E aquela Essa jovem Chamada jovem Que foi vice Na chapa Do Haddad É um deputado Federal Ela está sem mandato Agora Cabelo curtinho Ela estava Ela estava Irresignada Na retrospectiva Na retrospectiva Em uma entrevista Estava Irresignada Porque os recursos Do Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Estavam sendo julgados De forma muito rápida Ora Se uma coisa Que é mais combatida Exato É o Em tese A demora Da jurisdição Ela estava Irresignada Porque estava julgando Muito Você vê O grau De incompreensão Com a atividade Judicante Quando se demora Eu não me recordo O nome dela É uma deputada Federal Foi vice É Manuela É Manuela Manuela Dávila Manuela Dávila Rio Grande do Sul Muitas vezes Você vê O grau De incompreensão Do judiciário Uma reclamação Porque a prestação Justional está sendo Celer Sérgio Só também Para Só para avivar Você falou A questão do Supremo Tribunal Federal Eu tenho uma obra Em casa Que é a história Do Supremo Tribunal Federal Se você tem essa obra É uma obra Está fora de circulação Eu adquiri ela Na estante virtual Portanto Em usados E eu estava lendo As decisões Do Supremo Na época De Floriano Peixoto Que era De uma Floriano Era conhecido Como Barachal de Ferro Ele era Bruto Ele era duro Mas os caras No altaneirismo Lá os ministros Sabe De forma altaneira Assim surgindo Você vê votos De apitar as pessoas Coisas E ao longo da história Você vê os indivíduos Os ministros Se posicionando De forma Brilhante Foi um dos momentos Mais terríveis Da história do país Foi quando O Floriano Assumiu A renúncia Do Deodoro Floriano Assumiu E eu acho Que o Floriano Também é incompreendido Porque Nenhum presidente Assumiu O governo Numa crise Institucional Tão grave Como fez Floriano Floriano Assumiu o governo Com A marinha Querendo a volta O imperador E o exército Defendendo A proclamação Da república Feita pelo Deodoro Você sabe que a pessoa Nunca chamou o Floriano De presidente Era vice-presidente Eram forças Forças até externas Inglaterra França Querendo a volta Do imperador Apoiado pela marinha Brasileira E o Deodoro E o exército Pela manutenção Da república Foi um dos momentos Mais graves Da história E foi um dos momentos Mais ricos Da história Do Supremo Tribunal Federal Com a participação De Rui Barbosa Aberscorpos Empetrados Em favor De presos políticos De militares Foi um dos momentos Mais ricos Da história E que contribuiu Inclusive Para toda essa teoria Que hoje existe Do Aberscorpos Foi desenvolvida Naquela época Graças A Rui Barbosa O mandato de segurança Só veio aparecer No comissão Da década de 30 De 30 O mandato de segurança Que ele utilizava Inclusive Para o ambiente civil Mas será que você É a favor Da prisão Em segundo grau? Olha Eu acho que tudo Depende muito Do caso Concreto Pode existir Uma situação Eu acho que a regra Deveria ser A prisão Em segundo grau Tem muito vagabundo Tem muito vagabundo Que está se aproveitando Dessa possibilidade Dessa dicção Da Constituição Federal Da questão do trânsito De julgar Da definição Do julgamento Para cometer Em diatribes E mal comportamento De toda hora Eu penso Que a regra Deveria ser Porque A pessoa Respondeu Um processo criminal Com todas as garantias Respondeu Um processo criminal Perante um poder Judiciário Democrático Perante o Estado de Direito Com acompanhamento De um advogado A sentença Foi proferida Teve a possibilidade De um recurso Os recursos No segundo grau São examinados Por um órgão Colegiado Por uma turma Com possibilidade De recursos Até para o pleno Composto Por desembargadores Mais experientes Mais maduros Quer dizer Teve a oportunidade De dois julgamentos Um monocrático O outro colegiado Quer dizer A regra Deveria ser Porque o recolhimento Ao caso O início Cumprimento A pena Traz disso Logo após Isso aí Sem excluir A possibilidade De ir em situações Excepcionalíssimas Em sede De recurso especial Ser obiscado Essa excepção Até pela dimensão Continental Pela população Que o Brasil tem Seria sobrecarregar Um tribunal Com 33 ministros Como é o caso Do STJ E examinar Todos os recursos De todos os tribunais Do país Isso seria Um convite A impunidade Não raras vezes Demoraliza A própria função Judicional Você vê Às vezes Figuras Delitivas Que foram cometidas Há 15 anos Atrás 20 anos E aí Alcançado Pela prescrição Para que coisa Para diminuir Mais a função Judicional De que Alcança Da prescrição E outra coisa A punição A pena Ela tranquiliza O meio social O meio social Chocado Com o delito A pena Serve para isso Para pacificar Para tranquilizar Para acalmar Para evitar A justiça privada Em situações Principalmente De homicídios E tal Serve para acalmar Tranquilizar Exemplificar Olha Ocorreu a punição estatal Se isso fica Para 15 20 30 anos Isso gera Até um perigo social E desmoraliza Desmoraliza Na minha opinião Desmoraliza E isso serve Inclusive de incentivo Para certas figuras Figuras que não querem Se comportar bem Se sentem incentivadas A continuar Em prática delitiva Aliás Nesse sentido Eu tenho uma obra Sobre corrupção Que foi escrita Por aquele pessoal Do Lava Jato Eles dizem que Os indivíduos Chegam Inclusive Estatisticamente Um negócio Estarrecedor Estatisticamente Ele diz Olha Se nós Se nós delinquirmos Aqui Vamos ter Um lucro de X Isso vai ser julgado Assim E ele vê que O prejuízo dele É diminuto Diante do dinheiro Que vai Diante do lucro Que vai obter É Situação escandalosa É um negócio Intristencedor Você sabe disso Que eles inclusive Trabalham com estatística De quantos indivíduos Agridem o erário E qual o resultado No final Da punição deles Transigindo até Com o encarceramento O pior de tudo isso É na situação dessa Porque o indivíduo Que transige Com o bem maior Que a vida nos dá Que é a liberdade Depois da própria vida É a liberdade Você transigir Com a sua liberdade Com a sua honra Com a sua decência Ser recolhido Ao cárcere Uma situação desonrosa Uma convivência terrível Que é o encarceramento Em condições De nossos penitenciários Para um homem honrado Muitas vezes A morte é até preferível Para um homem honrado Muitas vezes A morte é até preferível Do que a situação E não é todo mundo Que aguenta cárcere Não Não aguenta cárcere Não Meu caríssimo Sérgio Chegamos ao final O nosso diretor Já fez o sinal ali Que nós encerramos aqui Rapidamente Cumprimos o nosso horário Já tinha muito assunto A tratar contigo Mas foi bom Porque você vai estar sempre Vindo aqui Nos honrar com a sua presença Mas quero deixar Para que o amigo Em breves traços Mande outra mensagem Para os nossos espectadores É Gostaria de dizer a todos O meu agradecimento O meu reconhecimento A entrevista do Jerônimo E dizer que A sociedade necessita É disso É de discussões É de reflexões De se instigar Os pensamentos A sociedade precisa mais É de conversar É trocar ideias Muitas vezes nós esquecemos isso Acho que refletir um pouco Sobre hábitos do passado Que as pessoas conversavam Trocavam mais ideias Dialogavam mais Hoje as pessoas estão muito isoladas Na mídia Às vezes está num encontro De amigos Cada um acionando o aparelho E tal Isso não é bom É o chamado WhatsApp É o WhatsApp As pessoas mais preocupadas Com ver o conteúdo Da mensagem O que tem que estar Ao seu lado E o grande mal Que isso traz É isso Que a sociedade precisa conversar Dialogar E trocar ideias Meu caro Sérgio Muito obrigado Sucesso pra você Sucesso absoluto Você sempre eleva o ambiente É onde você se faz presente Meus carinhos telespectadores Muito obrigado pela audiência E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Tchau 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 Tchau